Me troque por uma cesta na balada Sete vidas, três palavras Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Me troque por uma garrafa russa Me deixe afogado na cachaça Me tome o meu derradeiro riso E me devolva se perder a graça Me arranque duas lágrimas Sete vidas, três palavras Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Coloque o meu busto no porão Ninguém mais vai entrar na sua sala Apague o meu nome da sua rua Ninguém mais vai olhar pra sua cara Ninguém nunca mais vai cair na sua Me arranque um mar de lágrimas Sete vidas, três palavras Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Me lembre os meus pecados mais antigos Me envenenem com seu beijo quente Me conte o que você já fez comigo Me explica por que eu apostei na gente Três palavras, eu te amava Mas minha vida era uma tragédia com você Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Me arranque um mar de lágrimas Sete vidas, três palavras Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Me faça arrepender de te querer Mas não se arrependa se nunca mais me esquecer Obrigado.